Uma Outra Cidade é um filme que representa uma tentativa de mergulhar nos meus anos de formação. Como eu era, e como era a cidade, como eu era muito jovem, uns 20 anos mais ou menos. E quem era a minha turma? Quem eram essas pessoas que formavam uma parte muito civilizada de São Paulo naquele momento? Muito interessada em literatura, pintura, poesia, cinema, tudo isso que a cidade oferecia. Você tinha uma cidade que hoje, ao contrário dessa cidade monolítica que é São Paulo, que você entra e vê 90% dos mesmos filmes, os mesmos cinemas, era uma cidade diversa. Havia quatro cinemas japoneses, só de filmes japoneses. Havia cinemas que passavam filmes europeus, franceses e italianos. E havia muitos outros cinemas que passavam filmes americanos, alguns de grande nível. Então, uma investigação sobre como a gente fluía dessa cidade, quais eram as livrarias, quais eram os museus, os bares, que o bar era muito importante, que bebia-se muito nessa época. Então, é um mergulho na juventude e, sobretudo, na amizade. Eu falo de pessoas que eram muito amigas e que se mantêm até hoje, mais ou menos, se frequentando, como era antes. Cidade não é mais ou menos, nós não somos mais ou menos, mas o sentimento é mais ou menos parecido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto